Olá pessoal, então aqui eu arrumei aqui um sensor de corrente usado em projetos de Arduino, o AC712, é um circuitinho, um sensor comum usado para medir corrente em projetos de Arduino. Está ligado aqui positivo e negativo 5 volts, e esse fio branco é o fio de sinal, que eu estou passando aqui pela voltagem do multímetro, e ele está registrando aqui 312, 313. Aí quando eu aproximo a rima de neodímio do sensor, olha o que acontece. Conforme eu aproximo, se o sensor ficar quieto, parado também, ajuda. Tive que dar uma remanejada aqui para deixar o sensor mais fixo. Então aqui o sensor, é a voltagem, o sensor, o imã, aqui a mais ou menos uns 15 centímetros de distância, não detecta nada. Aí a medida que eu vou aproximando o imã, olha lá, diminui a tensão no sensor. Vou aproximando o imã, olha, 307, 305, 329, 3 e vai diminuindo. Quanto mais eu aproximo o imã do sensor, mais a tensão lá diminui. Até chega aqui no ponto máximo de aproximação, e a tensão lá chega a 0,33. Não chega a 0, mas parece que esse é o mínimo que ele vai registrar, 0,33. Se eu afastar a câmera, não vai embaçar agora, né? Se eu afastar o imã, começa a subir a voltagem novamente. Ok, e daí o que isso tem a ver? Bom, isso é uma coisa que eu estava procurando faz tempo, que é uma maneira prática e efetiva de medir a força, a intensidade de um imã. Aqui é uns 10 centímetros, quase não mede nada lá. Então, agora, é só a questão de montar um circuitinho bem elaborado, usando esse sensor, ou mais especificamente esse circuito que tem aqui, o sensor que eu não sei exatamente qual é, mas que é basicamente um sensor Hall, para fazer um dispositivo que meça com precisão, sem achismo nenhum, qual a força magnética do imã. Para não ficar naquele de, ah, mas eu testei na mão e foi muito forte, ah, porque eu pressionei ele lá na balança e o imã é muito forte. Bom, se você testar na mão é muito subjetivo, isso não dá precisão nenhuma. Agora, você tem um aparelho ali, que, ó, 3.1, eu aproximo o imã, ele muda o valor de leitura, afasto o imã, parará. Isso aqui, sim, é uma maneira precisa, sem achismo, de medir a força de um imã. Como que fica o campo de ação do imã, com a distância. Então, eu sei que, ó, a 10 centímetros, ele vai ter uma x-força, porque ele está medindo o valor lá. A 5 centímetros, vai ser outra força, porque ele está medindo lá. Se eu colocar mais próximo ainda, vai ser outra força. Então, eu posso, se eu quiser, até estabelecer uma fórmula para calcular qual é exatamente a distância, a força que eu vou ter, se colocar o imã a x-distância. Isso é muito importante para quem está projetando aí os seus geradores, seja o anel dímio, seja o ferrite e tal. É porque, assim, agora, com um sensor desse, você tem como medir com precisão qual é, afinal, a força que você está tendo no imã para gerar energia nesse gerador. Outra coisa interessante. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, que interessante. Conforme a polaridade do imã, ele aumenta a leitura. Olha, se eu colocar de um lado, ele diminui. Quando aproxima o imã, ele diminui. E se eu inverter, colocar na outra polaridade, quando aproxima o imã, ele aumenta a tensão. Ah, que interessante. Então, pessoal, é isso aí. Então, está aí. Agora é só descobrir exatamente qual é esse sensoral aqui. Arrumar, talvez, só o sensoral para montar o dispositivo, para medição. Ou, de repente, usar até o próprio sensor de corrente aqui inteiro, mesmo do jeito que está aí. só montar com arduino, ou não. De repente, nem precisa de arduino, só um amperímetro de agulha serve para você poder medir a força de atração dos imãs. Isso aí, abraço, até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.